Fonte de mel, com os olhos de gueixa, cabo de máscara, sobe o azul e o cacho de acássio, você é o sol, a tua cruz é toda do céu. Deixa o deserto, quando atravessa e não olha pra trás, linda, mais que demais, você é linda sim, esta canção é só pra ser, e diz, você é linda, mais que demais, você é linda sim, esta canção é só pra ser, e diz,